O quinto encontro intermunicipal de mulheres rurais, realizado na última semana no CTG Alexandre Pato, em Lagoa Vermelha, contou com a participação de mais de 350 mulheres, de 13 municípios da região de Passo Fundo. O evento foi promovido pela EMATER, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Prefeitura de Lagoa Vermelha. A abertura oficial contou com a presença do prefeito de Lagoa Vermelha, dos gerentes regionais da EMATER, de lideranças e representantes de entidades e instituições. Um painel, coordenado pela extensionista da EMATER, Clarice Bocchi, apresentou os resultados de pesquisa realizada pela instituição, que aponta o perfil das mulheres rurais do Rio Grande do Sul. Outro painel abordou as políticas públicas voltadas às mulheres. Ao longo do dia, as mulheres participaram de atividades de recreação, sorteio de brindes e teatro.